Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado Da vida Eu vou fazer de você Clareira aberta na selva suja Da rua Eu não nasci pra viver, mendigo Sorrindo em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se animam Que se amigam Vamos fazer nosso lar Quando o caminho cansa nosso corpo Nossa vida Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado Da vida Eu vou fazer de você Clareira aberta na selva suja Da rua Eu não nasci pra viver, mendigo Sorrindo em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se animam Que se amigam Vamos fazer nosso lar Quando o caminho cansa nosso corpo Nossa vida Nossa vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.